e aí família tudo bem com vocês hoje mais um dia de vídeo maravilhoso para vocês aqui diretamente da feirinha da madrugada vamos gravar para vocês lindas pés família mas antes de começar esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e siga a gente aqui no instagram e a casal do braço com 2s agora sim bora para o vídeo de hoje família estamos aqui na avenida valtier e encontrei essa banca especialmente para vocês que é seguidor aqui do canal olha que banca perfeita família com essas pecinhas maravilhosas e essa banquinha é lotada imensa para vocês ó esse com esse conjuntinho preto está saindo 20 reais pmg e gg para vocês e também vende separadamente que presta saindo só o shortinho 10 reais a blusinha 10 PMG e gg tá também tem aquela outra peça ali ó olha olha que perfeição você faz entrega pelo ônibus o pessoal pedir a partir de quantas peças 10 pecinhas a família entrega para vocês no ônibus a partir de 10 peças tá entre em contato com ele aí e e fecha um ótimo negócio tá bom banquinha caprichada para vocês o whatsapp qualquer 11 que mais 98 98 92 34 34 76 8 8 como é seu nome germã germã ó falar com germã aqui do braço família rua valtier tá ó fala que vieram pelo casal do braço para deixar aquela forcinha e vocês que está assistindo esse vídeo família peço para vocês com todo amor e carinho de se inscrever no canal não custa nada tá garanto que vocês não vão se arrepender e só tem a ganhar aqui com o casal do braço cada pessoa que estiver assistindo deixa aquele lá que se inscreve no canal garante que vamos trazer ótimo conteúdos aqui para vocês tá ó e assim que nós chegar nos 100 mil inscritos vamos fazer um sorteio aqui no canal família então se inscreve tá porque eu vou ficar sabendo todas as pessoas que estão se inscrevendo aqui nós sabe família tá e vão fazer um sorteio vou pegar todos os nomes das pessoas que segue aqui o casal do braço tá ó então aproveita e se inscreve no canal e sem mais delongas bora para a próxima banca e continuando aqui na avenida valtier encontrei essa banquinha com esses cropped ó 10 reais para vocês que gostam de preço de 10 reais essa banca que tem para oferecer para vocês e já vou pegar o cartãozinho de contato já de imediato tá ó esse aqui é o cartãozinho de contato vai ter o whatsapp para vocês tá aqui na avenida valtier ponto de localização aqui ó a rede rosa família tá é são todos tamanho único tamanho único 10 reais e qualquer uma ó é com bojo né ó é com bojo tá bom vai ter no neon ó no rosinha no branco tá no preto no azulzinho tem também no xadrezinho se entrega o pessoal pelo ônibus a partir de quantas peças 10 peças a partir de 10 peças ele entrega para vocês no ônibus então entra em contato com ele fala que vieram pelo casal do braço que vocês vão ser super bem atendido a banquinha caprichada para vocês e com bastante material família e sem mais delongas bora para a próxima banca a família já é cinco e meia da manhã e tem banquinha aqui ainda hein para vocês que tá com dúvida e se o braço vai parar ó não vai parar não tá casal do braço tá gravando aqui para vocês e também tem pessoa que está perguntando se vai funcionar no domingo vai funcionar no domingo também ó também tem esses conjuntinho aqui que eu parei aqui na rua avenida valtier também ó ó que conjuntinhos perfeito para vocês e a ana já tá ativa ali perguntando os precinhos aqui para nossa família ó que perfeição esse conjuntinho que aqui é com bojo é com bojo está saindo quanto conjuntinho 30 reais no atacado e 35 varejo ó esse aqui no amarelinho floridinho ó que belezinha e também tem esse rosinha olha que perfeição esse aqui ó aqui ó daqui é uma sainha né conjuntinho de saia para vocês esse é o mesmo preço tamanho único com bojo também ó banquinha gigantesca aqui para vocês com bastante material família é no tecido viscose ó tem várias cores aqui para vocês os conjuntinhos olha que banquinha perfeita ó ó que perfeição família ó esse aqui é o de shortinho tá ó tem várias corzinhas no azulzinho no preto ó tem nesse pretinho com verde ó no amarelinho esse aqui é com a sainha né ó várias cores também ó atrás como que ó olha que perfeição é com a amarraçãozinha ali atrás ó ó tipo um vezinho nas costas tá é você tem cartãozinho whatsapp qual que é ddd 11 99 00 94 447 como é seu nome graziella falar com graziella tá você entrega ônibus de correio só ônibus a partir de quantas peças 5 peças tá entregando olha que tá tá perfeição 5 pecinha já tá entregando para vocês tá então vou pegar tela aberta aqui ó tomar cuidado você atropelado a tela aberta aqui para vocês e sem mais de longa bora para a próxima banca e continuando aqui na avenida valtier encontrei mais conjuntinhos aqui para vocês ó esse está saindo 25 reais na promoção tá mas aqui na cor verde tem tamanho deles é o conjunto relógio esse conjuntinho aqui é pmg tá família um shortinho pmg e essa blusinha que é é tamanho único ela também tem no vinho ali ó 25 reais apenas qual que é o tecido dela no tecido bengalini é com bojo também tá é no bengalini com elastano é bengalini com elastano família ó banquinha caprichada para vocês ó qual que é o eu vou pegar o whatsapp aqui tá família é o ddd 1196 500 643 pegar tela aberta aqui para vocês família tá ó que perfeição de conjunto então entra em contato com ele pelo whatsapp garanto que vocês não vão se arrepender ó tela aberta aqui ó e sem mais de longa bora para a próxima banca família e continuando aqui na rua avenida valtier parei nessa banquinha aqui também para vocês ó família essas banquinha que nós filmamos aqui é somente para mostrar as novidades tá essas banquinha de rua quando o casal do bras não garante nós não se responsabilizamos tá essas banquinha para mostrar as novidades ou se não pedir para o seu ônus excursão pegar para vocês ó e vou começar com essa banquinha que pensa sair nessa calça aqui tá saindo 30 reais tem tamanho dela PMG ó que perfeição PMG tá ó ai no PMG e GG ó tem o botãozinho ali ó qual que é o que você fala ela tá é no tecido cirrê família ó também tem essa outra aqui ó e essa daqui quanto que tá 25 reais é o mesmo tecido ao mesmo tecido 25 reais ao tamanho PMG para vocês ó também tem essa essa daqui com zíper e essa daqui tá saindo 40 reais qual que é o tamanho que vai ter PMG também tem o detalhe aqui com zíper aqui também ó o carcanhar aqui ó zíper corretamente para vocês tá e esse escrope de cima quanto que tá ó o escrope está saindo 10 reais tá vou passar para vocês o cartãozinho de contato vai ter WhatsApp para vocês aqui na rua Valtier em frente ao shopping Valtier tá família ó em frente ao shopping Valtier aqui para vocês ó aí focou corretamente tá você faz entrega ônibus e correio a partir de de quantas peças 10 peças já tá entregando para vocês ônibus e correio e a banquinha dele está caprichado e o shortinho quanto que tá 13 reais tem tamanho também PMG e GG o shortinho olha que perfeição tamanhos muito bom hein então é isso aí família bora para próxima família para finalizar esse vídeo com chave de ouro para vocês que pedem roupa masculina encontrei essa banquinha na rua Avenida Valtier também com essas camisas que está saindo 15 reais ó essa daqui eu amo família eu tenho umas par dela em casa ó um tecido super bom de se usar tá vai ter tamanho dela ó tamanho PMG e GG banquinha caprichadinha para vocês ó que perfeição e essas polos está quanto irmão essas polos está quanto 20 20 reais as polos é PMG também PMG e GG ó também tem esse modelinho aqui ó banquinha caprichada para vocês qual que é o whatsapp é o qual que é o dvd11 e esse aqui é o contato do whatsapp dele tá ó esse aí é o dvd 54 84 16 05 35 entre em contato com ele pelo whatsapp e tenta fechar um ótimo negócio família você entrega pelo ônibus o pessoal se pedir a partir de quantas peças a partir de quantas peças entrega quantas peças 40 peças 40 peças 40 peças no ônibus ó e o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e siga a gente no instagram que é casal do braço com dois s um grande abraço a todos e fiquem todos com deus e aí e aí